Salve, rapaziada, beleza? Caiu a cama Salve, rapaziada, beleza? Quem tá falando que é o macho, tá ligado? E, rapaziada, nesse vídeo aqui Eu vou tá fazendo Um vídeo top, louco pra vocês Hoje eu vou tá montando Meu setup no meu novo quarto Pode falar? Então, rapaziada, as coisas que eu vou tá usando Tá aqui na minha cama e eu vou tá mostrando pra vocês Agora Aí, rapaziada Aqui tá o PC, é o notebook, tá ligado? Esse notebook é da Positivo Pode, pá, tem um controle Aqui também, que eu não sei a marca dele C, alguma coisinha Satélite, sei lá o nome dele Mas esse mouse, ele é muito Bom, tá ligado? Ele é bom pra caralho E ele tem umas luzinhas de LED Aqui, ó, meio colorida E é bom, rapaziada, também tem Esse Fone aqui da Sony, tá ligado? Cara, eu cheguei a trava, ó É da Sony Esse fone aqui é muito bom pra caralho E aqui também tem o carregador Ó Carregador E, mano, tem umas luzinhas de LED Tipo de Natal, tá ligado? Que eu vou tentar decorar de um jeito aqui Da hora Vamos ver se eu consigo achar um jeito de decorar Então, bora E... Antes de falar, vamos embora Aqui também tem uma mesa minha Que era do meu irmão Ele me deu Que agora ele já tem uma dele E agora ele deu essa aqui pra mim E também tem uma cadeira de plástico, né, rapaziada? Porque eu sou pobre ainda E eu não tenho uma cadeira da hora Então, rapaziada Primeiramente, vamos pegar o notch PC Né? Notebook, PC, alguma Tanto faz Toda vez eu Quando eu monto em algum lugar Eu pego e coloco assim Aí, depois Como que eu não tenho O negócio de pôr o mouse Aquele negócio que eu esqueci o nome Aí eu pego e coloco isso aqui Deixo aqui Aí, rapaziada Ele fica certinho assim Agora eu vou pegar o mouse Toda vez eu monto pelo mouse E, ó, o mouse aí Vou colocar aqui, ó Cadê a PC? Aqui Aí, já fez o barulho Porque conectou E, ó, tem as luzinhas de LED nesse mouse É muito top esse mouse A noite fica mais da hora E, rapaziada Eu escondo o cabo aqui por trás Demorou? Agora vamos pegar o carregador Aí Rapaziada Eu acertei o canto aqui do quarto Porque, olha só Aqui, ó, eu vou conectar o carregador Conectei o carregador Mas ainda não ligou E, rapaziada Aqui tem duas tomadas Uma que eu deixo o ventilador aqui Na minha cara E outra aqui, ó Aqui embaixo, mano Ó, lá embaixo Então, rapaziada Então, rapaziada Já conectei lá embaixo E eu deixei ali no cantinho ali Beleza? Agora, rapaziada Vamos pegar o fone Aí, vamos pegar o fone Vamos pôr aqui Aí, rapaziada Vamos colocar o fone aqui Tá, coloquei Agora tá certinho Rapaziada Vamos pegar Vamos abrir aqui, ó Peraí que eu vou ter que tirar Aí, rapaziada Eu já coloquei aqui Tudo certinho Pode pôr Aqui o microfone O microfone O fone não tá conectado Pode pôr Mas, agora Só falta a luz de LED Vamos pegar a luz de LED aqui Vamos pegar ela E, rapaziada Vocês vão falar Mano, onde você vai colocar essa luzinha? Então, rapaziada Isso que eu fone Eu só tenho duas tomadas aqui Ali embaixo Aquela ali E essa aqui do ventilador Mano, eu vou só colocar aqui E quando eu quiser usar o ventilador Eu tiro e coloco ali E quando eu quiser deixar as luzinhas de LED Tipo, tiver um pouco frio Eu coloco Vamos pôr aqui rapidão Rapaziada Vamos pegar a tira aqui do ventilador Colocar aqui, ó Pode ver que ele já tá piscando Rapaziada Eu tô passando aqui pro lado Aqui, ó Tá descreendo aqui Vou jogar ele lá embaixo Agora Aí, rapaziada Eu joguei lá embaixo Agora Peguei isso aqui, mano Eu vou deixar ali no canto Aí eu vou pegar E vou passando por volta da minha cama Aí, pronto, rapaziada Passei por volta aqui, ó Ali E tudo por volta da minha cama Então, rapaziada Eu vou deixar o quarto escuro aqui Pra vocês verem o resultado Nossa, o céu Hoje tá bem Vamos escurecer o quarto aqui E vamos ver o resultado Nossa, rapaziada Nossa, rapaziada O bagulho ficou estouro Ó Minha cama Tudo, pá O bagulho tá style, mano Style, style Ó E, rapaziada E, rapaziada Tem como trocar também, ó Ai Aqui tem um botão Que ele muda Ele deixa assim, ó Olha que top, rapaziada Ficou naipe Naipezeira mesmo Top, mano Nada Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like Porque esse vídeo Deu trabalho mesmo, rapaziada Pra montar esse aqui, velho O bagulho Até que foi rapidão Mas pra eu descobrir As coisas Onde que eu ia colocar O lugar Mas não Nossa, foi difícil pra caralho Então, rapaziada Compartilha esse vídeo Pra geral E é isso, rapaziada Mais tarde Mais tarde E é isso Demorou? Falou